Não vi, ainda falei o que é isso? Ai, vó, sai daí! Peraí, vó! Ah, me dá uma hora. Ah, tem um cara aqui, ó. Me matou de veras interessantes a nossa caída. Eu caí morto. Matando de que? Ah, foi quase. Ai, co-diri! Boa, cara! Cadê seu cartão? Não sei. Ó, vou esperar um minuto, ó. Nossa! Que da hora! Mas pera, mas peraí, você pode matar os caras mesmo assim? Não, não dá. Não dá por quanto tempo? Agora é a partida inteira. Ah, você tá virando, né? É sério. O que morrer pra safe, ganha. Que da hora, velho! Que bonito! Bonitão, né? Mas em arena ter isso é meio zoado, né? Eu sou átio. Big students. Beleza. Me deixou, por favor. Mandeiro e pedra. Eu pego, eu posso ficar. Eu pego, eu posso ficar. Não, pego aí. Pessoal, eu não tenho bala pra te dar, até nem arma. Olha o que que eu fiz com o caminhão Não é o que você fez, é o que ele fez O nome dele é Optimus Prime Olha o que que eu fiz com o caminhão, cara Virou o caminhão, velho Toma aqui comigo Aqui, ó Ali, ó, lá na frente Não, 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 tem cara aí embaixo de nós Birda de outra coisa, não birda de madeira Só não bota na cara, foi isso Vamos ficar sem gente Vamos lá, vamos lá 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 Achei E aqui Batou? 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 Não, não Não, 60 de fama Quebra ele, quebra ele Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Nem DR, nem do sniper Nem eu A gente não fez merda Quer roxar nele? Não Mas é a nossa única opção Não é não, cara Nossa opção é ficar safe de boa Nós precisamos de um refresh Achei Matou? Matei Na dana Tem, tem, tem Tem mais dois ali Você viu essa bala? Não vi Não viu? Tem mais dois ali Porra Que balaça, guys Quem viu, viu Quem não viu Não vai ver mais Aqui, ó Achei ele Queria acertar que tava voando Fica esse barco só ali embaixo, tá? Tá Henrique, ali embaixo Nandando Os caras tão nadando, Henrique Nandando pra onde? Ali, ó Aqui, ó Embaixo de mim Eu vi, eu vi, eu vi Oh, eu tomei O cara não é tão ruim, não C de 5? Eu vi, eu vi, eu vi Toma esse cara aí, toma Quebrei, quebrei o brother dele Quebrei o brother dele Tá sem shield Eu terminei Eu não consegui usar em você, tá? 35 nos dois? Oi? 35 nos outros ali atrás Terminei? Tenho, toma Jogue pra mim Um mini Eu joguei dois, não Não Vou apertar aqui Da tarde para com esses caras aqui, mano A gente tem que descer, mano Pra dar safe, mano Você tem que cut Alguma coisa assim? Nada Rude esse cara aqui, então Engole ele, engole ele Não, não vou não, não vou não Ele tá solo, ele tá solo Vem pra mim Eu tô solo Vem pra mim Vem pra mim Eu tô literalmente Num lugar muito bom Tem o cara aqui, ó Ele tá solo também Só vem pra mim Só vem pra mim Quem engoliu esse cara? Henrique, o cara O moleque tá solo aqui, velho E eu vou morrer, mano Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Cadê? 38 nos outros ali do moleque Que lute que tem? Nenhum, na real Henrique, em cima de nós, tá? Vem pra mim Toma o chudão Toma o chudão aqui, ó Não dá, não dá Aqui na safe não Aí complicou Perdi o chudão Tá, eu tenho um kit Vá lá pegar, Henrique Não dá pra pegar Tá dando 10 de dano Tô me curando Tá bom Não dá pra pegar o chudão, tá? Nós, dois contra um E ele tá aqui embaixo, ó Tô vendo? Absoluta Ali, ó Vão comer Calma, calma, calma Calma, calma É nosso Tá aqui embaixo, moleque Três dois, no chute Trinta, estourei Trinta na cabeça Matei Nossa, não matei ninguém, velho Matei quantos? Matou todo mundo, matou seis Matei seis? Matou, famiei os caras, velho Nossa, acertei 305 de sniper O cara quer ser pro player, guys Tá vendo? Tchau Tchau